E aí as coisinhas hoje pra ir de novo pra Itaiaem. Mais uma mudancinha. Chegou? Aí bota a parada aqui ó. Agora o Narciso vai ver no YouTube. Lá no ponto turístico de Itaiaem. Mais uma mudança aqui ó. 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 tá aí aí tem a coruja aqui ó, a coruja linda, corujinha, areinha, hoje nosso serviço é na praia aí ó, olha ela aí ó, olha a corujinha aí ó, aí nilo, aí de boa, tomando ponta, aí ó, aí meu filho tá do outro lado da rua, e a bichinha tá aí, vamos ver se ela voa, ela não voa não, ela já tá acostumada com a gente, aí, deixa eu ver se pega Olha aí, a bichinha, olha, vei se eu faço comendo peixe, ó, ele pegou já lá, olha aí, vou e se na praia, tá ocupado hein, Um pouquinho de tempo que vem. Ó, bichita aqui mesmo, não sai não. Tudo é, curuja? Tudo é, curuja? Tudo bem, curujinha? Aí, ó. Boa, boa. Masão agitado. Aí, ó. Vamos se despedir da praia com chuva. Despedido da praia com chuva. Praia com chuva. Tá aí, hein? Chegar até o caminhãozinho ali. Olha lá a fraquinha de jogar basquete lá. O chute não é que tá jogando. Tá com correio, né? É por causa da chuva, né? A chuvinha boa. Tá garoa, né? Vai molhar a câmera aqui. Bom. Tchau, praia. Agora, sentido São Paulo. São Paulo. Sentido São Paulo agora. Esse cara lá nem tá chovendo nada. Eu acho que em São Paulo não choveu, não. Ah, não. Vamos lá. Será? Mas tava o tempo abrindo. Choveu muito. Cadê o caminhãozinho? Tá ali. Vai, Lelê. Vai, Lelê. Bom. Até mais. Agora, subir a serra. Tchau.